Já estão várias, pelo menos metade está sobrando. Você só vai ter maximizadas as que você vai estar usando. Eu tenho, ó, um... Eu tenho um nível 10, tá bom. Tem uma, duas, três, quatro... E mesmo assim, todas vão ficar no nível 10, véi. Entendeu? Tipo, você só vai maximizar as que você está usando. E mesmo assim, nem todas essas vão ficar no nível 10. Bora, mano. Eu estou pesquisando a build aí. A minha está legal. Os dois deles, os caras, tipo, tem, tipo, 3, 4, 10... Eu mostrei uma para a Lohane, só que ela não copiou tudo, não. Ela pegou, não deixou mostrar o que queria. Ah, é de exposto também, né? Por que que não está esse bicho? Fazer o que é? Não. Default personal, guards. E break monitor, machines. Tem que matar os guardas aí, ó. Acho que é esse aí. Ah, agora tem que quebrar os trens das máquinas que está pedindo. Deve estar lá do outro lado. Pega o cavalo para achar. Vê se você acha um trem brilhando aí no mapa. Aí, ó, aqui, ó. Achei, tá vendo? Achei aí no seu. Abre aí, você tem. Achei, mas achei de bicho aqui. Vou limpar. Opa! Ah, fé da mãe! Pronto. Meu Deus, não deixa eu quebrar. Quebrei um. Pegou nenhum não, mo? Vai ser parado, porque eu peguei um. Ó, tem um macuca aqui, mo, ó. Vem cá. Aí, ó. Vem aqui. Caça muito, né? Não tem mais, né? Tem, nem bate aí. Mo, pega o macuca aqui, mo. Tá vendo? Eu não tô te vendo, não. Não, não. Não tem parte, por isso. Então, vem cá, animi. Você passou animi. Você. Aqui, ó. Vem, eu tô te vendo toda hora na sua tela. Ah, já achei, macuco. Vou te ver, tá na parte. Perfeito. Aí, agora dá. Ah, cancelou. Pegue aí. Segura os bichos pra pegar. Ô, mo. Ô, do céu. Isso. Onde que tava o negócio da casa? Ah, tem uns pontinhos vermelhos aí, ó. Aí, ó. Deu pra nós. Já era pra gente terminar desse trem muito tempo, só que nós não tivéssemos em parte. Ah, por isso. Quando você pegou, era pra ter dado. Era, muito tempo. Lá embaixo, ó. Vai ter uma dungeon. Ó, um cara aqui. Deixa eu chamar ela. Aqui, ó, maga. Vem cá, mano. Hã? Toma essa maga aqui, vem cá. Viu? O poder dela. Vi, hein, massa. Cadê? Ai, meu Deus. Ela tá correndo. Bora, foda-se. Vou olhar o mapa aqui pra ver se tem... Protégio. Deixa eu ver aqui o mapa. Qual que nós tá, velho. Como é que é o nome desse mapa aí? É esse aqui, ó. É, não tem aqui embaixo. Mas lá no meio tem. Aqui no meio. Vem cá. Onde tem que ser doido. Onde tem que ser doido. Chegando. Onde tem que ser doido. Nosso agentes terão um tempo mais fácil de se juntar informações. você tem o meu sinal, eu cheguei no S e J meu irmão vai julgar Valtero, mas ai eu e o Alohan vai criar um personagem que vai jogar com ele quando ele for entrar né, não vai esquecer meu irmão vai julgar, abre o mapa pra pegar o negócio ai vocês vão criar um personagem novo pra jogar junto com ele a passagem secreta eu posso criar um, eu já to querendo criar um mesmo, eu posso criar também quando se for, se eu tiver junto eu vou junto junto cadê o negócio, então ai a gente vai julgar só com esse, ai só quando meu irmão for julgar aham mas vai julgar com o outro é uma porção é só, é aqui ó não tem lugar secreto aqui ó é só de vez em quando, quando o irmão ele estiver aqui, porque as vezes ele não tá aqui é, ela vai deixar isso aqui pra não jogar ai o outro não é queria tem esse portal aqui, roxo tem que ver como é que abre tem o negócio lá, o portal lá lá ó o negócio é depois do último chefe é derrotado e aí vai abrir deixa eu ver quantos Makoko tem tem só dois, tem três que compensa não vou voltar aqui é é é PEÇA ROSA casa E PEÇA PEÇA E PEÇA 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 e a mão vão lasar oi 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 é muito forte e tudo seguindo a gente aqui ó ah não vai ter que matar esse vai ter que matar que poder tá pronto não tem que matar quanto por cento olha isso a combinação do S do D e do F a combinação caida e esses poderes vambora não vai vir ou não? tem que cortar o check acho que já está desarmando não vai dar vai ficar mais especial vamos amor morre morreu baby morreu baby vira baby perdi espera o que que tem aqui nada e abriu as caixetas de poção depois que o que que tem de poção aqui de poção e não precisa abrir agora ai meu deus tem de novo vou usar uma poção vai andando agora só não tira é facinho é é ai tá fazendo um S oi 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 folk tem um personagem para jogar só quando for jogar na E4 então e falou de uma barda é uma barda é suporte e senhora e eu tô preso E aí é uma mão tem um baú secreto ali dias o mapa e o balzama para cá o pai é um bom secreto aqui vai lá também eu peguei isso aí eu vou sair daqui vou morrer a área é um bom secreto aqui eu vou usar o z mas agora não vai ter que usar não para vivo aqui vou usar o z nem ele não era para usar eu tinha apertado o z aí ele fica brilhante mas demora acabar só não acaba assim não e tem uns tempos aqui ó ele vai descarregar todas as bolinhas ó depois um trem secreto aqui um baú o baú não aparece quer ver lá cadê o aqui ó e aí Deus parte de tesouro tem nada o tesouro aqui não tesouro essas cartas de tesouro que tem no mapa mais aqui no jogo não tem e como é que faz faz tá bem na parte de cima alguma atualização futura algo do tipo é o que não é esse servidor aqui atrasado né Brasil sempre é isso tem os outros lugares tem um monte de classe a mais que não tem aqui mesmo não tem muito mais personagem isso daí é só no dos senhor foi por aí do coreano mas vem vendo pra cá o dia né em todas as situações coreano porque primeiro vai pro coreano é primeiro sai do coreano para depois sair no no jogo ele é coreano ele não é Mas você não morre não, difícil de usar. Quanto você tá dando de dano aqui a skill sua? O máximo que eu dou de dano, Valterio, é buffado, do buffado, do buffado. Com a minha Grave de não sei o que lá, de combo, de acumulação, é 12 mil. Ah, mas isso é porque você dá muito sujito rápido. Não, eu tô falando... Quem você ande em uma skill só, tu as outras skill só assim, por exemplo. As minhas skills são mais brutas, eu não bato tanto, mas cada porrada que eu dou, o dano come solto, tá ligado? Nossa, esse bicho aqui não morre mais, é difícil, amor. Que que é isso, amor? Que bicho em berço desses? Não morre, fica nisso. Ai! Ah, vou pelar, calma. Não, tanto estranho que eu ganhei. Deixa eu ver se eu pegar algo interessante. Não. Vem, vem, meu sonho. Tá vendo que o bicho não morre mais? Tá vendo que o bicho não morre mais? Tá vendo que o bicho não morre mais? Cê vai vir lá pra frente, vai ver. Tá demorando, eles morrem, né? Tá. Ah, o que que falta aqui? Ah, as armas aí. O dano de vocês, vocês vão se ligar pelo guia de vocês, viu? Eu vou abrir o negócio. O equipamento do Lego do seu equipamento, mas isso vocês vão ver só mais pra frente. Que poção não, vou abrir. Tem muito caminho pela frente ainda. Porra. É, tem muita coisa aí. Fui bom, então já fala isso. Ah, my god. Porra, infelizmente. é ai cara você tá brabo ah me cancelou ah tomar banho filho agora eu errei não dá porque você tá me derrindo agora você pode entrar no passagem para a sala de controle central eu quero pegar um ah tá tem que esperar estranho que chato sobe peraí 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 deixa eu ver o que que temos aqui pra nós é nada nada vai né tá aqui não deixa eu ver é nada chafão agora é um pouco quebrar seus itens viu tá com o inventário cheio aperta aí mas não vai para a cozinha doido tem que perseguir tudo menos isso aqui acho que eu vou botar esse aqui você pode equipar equipa e vai lá e mexe nos anel aí você vai ver olha se esse aqui vai ficar azul é desce aí não ficou então tá ó aqui ó outra coisa melhor aqui para isso aí ó e vai lá não que não não equipa 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 não né aí é o mesmo aí desce o anel aqui vem cá desce o anel isso agora olha vai lá e aí agora sim aí é melhor eu vou ver se inventário e esse e depois esse aqui não é para fazer esse e esse lá em cima tem uma roupa e tem essa pedra azul aqui e tem esse aqui ainda e isso é ótimo tá bom eu vou pegar a minha dependendo é para julgar fora espera aí deixa eu ver que mais tem abre o inventário e essa caixeta aqui ó tem uma caixeta que pode abrir que é dinheiro é que depois você usa e aqui também é perto e mexe nas cartas aí a moeda e perguntar o e o nosso valter essas coisas é tem que perguntar mas eu perguntei eu tinha uma caixeta que eu abri aqui que dá para você abrir era de dinheiro e eu já deve ser abrir é aberto eu vou abrir o portal e aí eu tenho que mexer na baralho como é que eu vou dar o deck de carta mesmo e aí a gente vai ficar com você e aí 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 É demorado, vai dizer que tem muita força aí no ponto de vista de cartas policiais. Ah, eu vejo a massa. Show me... Have a little fun. A de elemental eu tenho aqui, né? Não, é dois. Uh, meu Deus. Opa, fazer os negócios em taxa aí. Ai. Cadê o trem? Tá aguentando, ai. Nossa. Aí não, aí não dá pra fazer nada não. Fazer o que, deixa esse raio aí. Vai ser um dos outros. Os dois estão juntos, aproveita. Tá dando duplo. Ah, não, tá desligado. Tem que desligar agora. Tem que desligar agora. Agora. Ah, bora aí. Vou usar o Z. Vou usar muito tempo de usar. Pera aí. Poxa, eu pensei que ele ia morrer. Ele não morreu. Tem que desligar agora. Calma. Tá morrendo. Nossa, também deu a mão. Nossa. Gente, o cara não morre não, meu irmão. Não. Cadê? Ah, ele saiu. Na hora que eu ia jogar a pedra nele. Cadê ele? Esse aqui? Ele morreu. É? Morreu não. Morreu. Passou caído. Eu vou escondir e virar um. Ah, não é possível. É tudo bem. Nós temos os blocos. Qual que é os planos deles, hein? Não, espera. Acho que tem a missão ali do trem. Sei lá. Tem que voltar lá no início. Oi. Tô fazendo nada. Vamos. Não, mas acho que não acabou não, porque nós não ganhamos nada. Nem item. Não, tem que ir lá no final. Você viu o quê? Vi. Será que lá vai estar aberto? É o S e o J. Não desse. Eu acho. Ah, não. Tem que voltar aqui. Ah, meu Deus. Não acredito que ele se marcou. Uh, rolei. Se você ir no canto... Aí, boa. Se você ir no canto, é mais fácil. Não, mas deve ter que dar esse voltão todo. Eu não vou, não. Desce? Tem. Eu achei que era só vir reto aqui, ó. Vem reto. Aí, é. Ah, tá. É. Muito bem. Aí, ó. Liberou. Se não, tá bem. Deixa eu deixar... Deixa eu deixar assim pra... Tem que achar dois macucos aqui. Achou outro. Não procurei. Tem mais caminho aí? Tem. Tem aqui, ó. Ih, tem muito caminho aqui, pô. Olha onde é que tá lá. Esse tá, parece junto. Um do lado do outro. Parece que um tá aqui, o outro ia tá aqui, ó. Aqui, ó. Caralho. Estudão. Boa. Só dois, né? Agora tem que voltar. Tem que voltar pra poder fazer... completar a missão. Tem uns itens. Esses itens aqui, ó. Só funcionam em duas, mas lá é difícil. É defesa, atacar bomba... Só aqui. Tem que olhar. Não. Esses itens aqui, ó. É pousar em dungeon, só. Esse aqui dá dano. Esse aqui dá dano nos bichos. Na verdade, não danjam em si. É raid. É raid. Ó, vai a merda. Obrigado. É em que, ou, Voltera? É em raid e abismo, se não me engano. Que usa, né? São três tipos de locais que... São os locais que... Não tem que... Fó! O que tem mal? Vem, 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 vem no espaço. É só olhar o mundo lá, ó. Três, dois, um, já. Já. Dois, um, 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 já. Dois. Dois. Ah, aqui o item. Meu Deus, era, já voltou aqui à toa. Quero só tem feito isso. Item saído lá. Agora, nossa, mas... Olha os item, aperta... Olha a uma motora aqui. Ai! Caralho! Caralho! Aperta aí, P, junto. Esse aí ó, é capacete, vai ficar o mesmo, que é igual. Eu também Só isso de bom Mais nada de bom Deu um item só Aperta F6 O E6 só 6 Isso é do 1, meu amor Sei que não é 6 Não é bom Isso aqui É porque nas horas que tem É empurrada, né? Porque o resto é conversa ali Conversa aqui Agora já voltou a conversar a ação Tem que lembrar O negócio do Discord Onde que mexe no Cadê o negócio aqui? Deixa eu ver se eu acho Você mexe no seu também Sobreposição de jogos Shift mais? Não, shift E aquilo ali Deixa eu ver se é isso Aí, ó Aí aperta aqui, ó Shift E esse Aí você pega isso aqui, ó Do Discord Coloca aqui embaixo Aqui, ó Não, coloca aqui, ó Pra você ver Cadê o chat do meu? Claro É, eu vou deixar aqui, ó É, porque você sabe Eu parte depois Cadê o chat do meu? O meu sumiu Ah não, deixei aqui do lado Vou deixar aqui também Pronto Como que Fecha isso aí? Ah Aí a gente vê quem tá online na sala Tá vendo? Tem que entrar mais gente Pode entrar quantas pessoas Se quiser Tá Tá Só que tá com o microfone mutado Tá vendo? E acende só quando fala Ah, entendi É Legal Tá vendo que então É, agora vamos ver Vamos no dois aí Tem que voltar na cidade É bom pra pessoas que nem eu Que gostam de escutar a música E ficar cantando Aí pra não Traumatizar os outros, né? Peso Ô, tem uma missão aqui, ó Vem cá Esse tripode aqui, ó Ah tá Peraí É no dois? É, eu cliquei no dois Apareceu isso Só que eu não tô vendo a missão no dois Tem duas missões ali pra nós Aqui, ó É Ô, Valter Aquela hora A Ilana não tinha Me avisou No Ah, não tinha A gente avisou Que ia tomar banho Que ia sair Não, ela falou que ia tomar banho e voltar E ela não voltou, não É, e nós chegamos Vai, vê que ela tá tomando banho agora Porque tava muito suja De novo Que que é? Tampinha do Megafo De novo Não tá lá na cozinha, não Não Você trouxe Não trouxe, não Deve tá lá Ele deve estar De novo De novo De novo Eu fiz tudo pra não ter que ir lá Vem cá Não, mas acho que você levou cê hein Você lembra de ter levado tampinha? Não, mas eu achei uma tampinha lá Que era dessa garrafa Aí eu te falei Ah, então tá lá Só que a gente ficou lá Aí Quem trouxe Depois busca Opa, dá pra você andar junto Opa, tem um negócio pra investigar aqui, ó Pra ver Lá, viu? Aqui, ó Sabia que cê ia fazer isso Você não entrou Eu entrei, não De milagre Deu sorte que travou Porque aqui a porta é difícil de entrar Não A porta é difícil Já fez pensando em mim É, ó Olha a roupa dela Olha isso Que top Eu tô muito top Estou muito top A Lorena tá gostando tanto do personagem dela Que ela não tá querendo nem criar outro Vou criar outro igual Já toma a criação de personagem, já? Não, não Ainda não Não, só Próxima vez Só depois Porque agora nós estamos jogando Espera aí Vou lembrar o mapa que nós tá aqui A minha próxima personagem eu vou Criar Você tá na cidade, né? Hum Como é que chama essa cidade? Aperta o mapa aí Oficina de Algisten Algisten Eu tenho que sair Eu tenho que sair pra poder Não Tem uns sentidos fora Aqui, tá vendo? Ah, tá A mala Bora, baby Onde você tá viajando? Onde você tá viajando? Eita, eu vi inscrito aí Não Eu viajei no seu Laney Valeu Eu Não tem nada mais Laney Será que é a Ilana? Não, né? Não Não, não Deixa eu ver De um ali em cima Aqui tem dois Vem pegando Eu vi inscrito Opa 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 O que é isso? Eu entendo que há uma nova abenção na administração. O que é que é o valor? Eu não entendo mais. é minha gente olha o que que tem que fazer aqui meu irmão que tem que fazer aqui amor f2 cantar é muito tá pedindo aí e eu li que isso não tá conta não e a canção deu valor o atalho e volta era a gente sabe aquele word tree eu atingi o nível máximo 72 que que eu pego que que cada uma coisa faz é do 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 left point e calma aí hoje criou hoje é vem cá para você ver eu tô na live lá né E aí e deve tá com a minha perna E aí e hoje é trio de trio para de fazer calma mano então ele é um negócio aqui depois vai ter que voltar aqui Ah tá não isso daí tu pode ir pegando de acordo com a colecionando e aí você quer poupar armadura especial não é é de peixe e deu o que liberar na verdade tu não tem eu posso pegar esse aqui tudo e não tu não tem 72 não cara tem que não ali 72 significa que é o máximo que tipo de coisa que ele tem para tu pegar entendeu Jesus e eu não tem aparentemente não sei tu tem só um só pelo visto puta que merda isso é porque isso daí você ganha coletando item no chão entendeu em cima planta madeira pedra e aí e aí a missão tá aí e é forte tá ligado tem que ter forte de dropar e no e aí e vai querer uma barra que eu falo porra velho é barra que que é isso forte o que que tá com a música o pera o npc ela aí tá brilhando esse aqui é e aí e aí o pessoal da raporte não dá o Dr. Bergstrom só power that would transcend all living e olha aqui ó E aí 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 e essas minhas só usa isso só usar lá para dar morte com esse cara aqui ó e não é morte compra aí mostrar gesto tinha de chorar e afinidade e na efe começou a fazer isso agora se nós fizesse desde o início é instrumento também dá vou cantar para ele visibilidades olha o meu meu cada um tem igual eu falo cada um tem uma aqui ó você tem uma flauta minha flauta é mais legal musiquinha aí eu ganhamos passando de leve eu conheço esse aqui que é esse aqui e aí e aí agora agora tá chegando aqui é para conversar também dá viu se você apertar aqui que é o meu terceiro conversar e fazer assim e dá e não aumentou nada não aumentou que eu venho eu tô mesmo velho ó eu ganhei 200 e pronto o amor e agora é um negócio aperta m e não pertence não vem aqui nesse dois aí volta aqui e nossa tá longeão mas não abriu aqui não usa falso vai lá que tem o mapa secreto vão para lá agora tá peraí e eu não tenho não tem não aqui é mais perto não você que sabe eu vou andar e aí eu tô com preguiça de andar eu vou ver quem chega primeiro eu tô a pele você chega não chegue primeiro que eu E aí eu estou de cavalo eu não tô te vendo e você já tá lá e não chegou bem primeiro e aí o mapa até aquele mapa de que tem a missão secreta você lembra risa falsa assim fazer para ganhar o engrave e aí eu compartilhar com você ó peraí que ó tem dois peraí espera aí a risa falsa compartilhei te compartilhar esse aqui me ajudar a achar esse aí eu vou te ajudar eu vou te ajudar a missão primeiro 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 e agora que o jogo começa meu filho depois que pega cinquenta nossa misericórdia eu quero minhas skill não vai começar em norte verde eu quero minhas skill aqui ó pera aqui onde que tá o mapa lá me ajuda a achar tem que eu te mostrar você já começou a chamar os bichos e aí começou eu tô parada por você foi lá para fora da cidade é porque eu ia fazer a missão aí você falou pera eu voltei e aí o olá onde que é isso aqui e eu te mandei outro não vou te mandar outra casa o outro eu mandei de novo eu te mandei isso aqui que tá mais fácil você caça e eu vou passar isso aqui ai eu mando achar a parte do mapa igual aí vamos ver quem acha primeiro aqui achei aqui então quer dizer que está aqui aqui e aí mesmo agora é o meu e no 2 o tá lá no 2 né que chegar lá no 2 não é ruim que o 2 vai sumir que não vai completar as festas o meu tá onde ó eu entradinha pequena e o seu tá aqui ó e não me tira tá aqui não não tem outra entrada tem duas entradas aqui ó tem aqui um do lado da outra e aí e deve ser aqui ó só que não dá para ver não aqui ó não é não é esse aqui eu achei e ó vem aqui sei 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 tá tá boa já chama as duas ótimo tem decorar agora lá e aí e aí e aí e aí eu peguei um o teste e nem deu já deu já e aí 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 eu tenho que ir lá nas na 4, nas outras 4. White Flowers, o que que tá fazendo? Ah, eu dei errado. Deu. Não, olha lá, ela tá... Meu Deus, não deu não. White Cacto Flowers. Ah, você tem que apertar o F5 agora. O meu não deu não, que você pegou, é separado essa. Ah. Me ajuda aqui a pegar. Peraí, vou te ajudar. Peraí que eu perdi o F5. Se matou já? Apertei. Engaixa mais um. Aqui ó, tem outro aqui. Ai. Eu vou apesar os bichos. Pronto. Para. Essa planta aqui, mas não pode coletar. Ah não, porque não dá alerta. Apertei F5. Apertei. Sim, vai deixar os ar não. Oh, eu preciso dançar. Pra? Os ars. Eu preciso dançar. Eu vou ver. Tem que coisa que tem aqui ó. Me ajuda a matar. Ah, eu já destruí um sem querer. Que ó, tem um aqui ó, eu vi no começo. Tá aqui ó. É da missão ou da missão de tempo? Peraí, que tá aqui ó, achei. Vai sim mesmo. Vamos caçar. Tem outro aqui? Vai. Falta mais dois. Tem outro aqui? Tem outro aqui? É. Vai. Mais um. Achei. Tá bom. Tem que matar esses bichos. Tem cara que não é mata aqui ó. Ah, você já matou. Tinha planta aqui pra pegar. Eu não sei usar o mais forte. Aí não, né? Não, pega pro lado aqui. Aí eles não sobrevivem mesmo não. Muito dano. Tem bicho lá. Ah, a missão tá aqui ó. Tem. E o dois já sumiu, você lembra né? É, por ali embaixo. Coisa de Deus. Eu pra você também. Ah, tem que montar no cavalo. Aqui embaixo, aqui ó. Eu sei onde que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos. Devia ter um par das plantinhas nos mapas mais baixo. É. Agora nem todas as plantinhas vai ter como. abriu o mapa ó. É aqui. Por aqui. Por aqui ó. Eu não sei o que você quer. Bora. Ah, tá a caverna ali, ele ia passar aí. Anda, amor. O que você acha que tá? Ah, porra. Não, 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 não. Ah, tem que matar o chefe, toma. Toma. Ah, mas já. Não, muito fácil. Um crédito aí. Ainda deu um anel. Ah. Um anel melhor. Muito melhor que o meu. E... E... Entendeu como é que funciona o engrave? Uhum. Tem um engrave que não atrapalha, que é o backstep. Você nem perde nada com ele. Você só aumenta o dano nas costas de boss. Tinha falando. Todo dano que você dá nas costas do boss. Porque esse engrave não funciona pvp, é só aqui pro pv. Ah. Eu não sei qual que você gosta. Só pra pv. Funcionou só pro pv. Ah, entendi. Vai, mata, 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 mata. Ah, não. Pusei errado. O que que é? Espiraliza lá. Liza. 23,59. Vamos botar. Vai, sim. Aqui, ó. Aqui. É as... É as... É as missão. Ah, ele vai dar um pouco. Só de só. Caralho. Tá em cima, amor. Tem uma passagem secreta aqui. Uai. Tem um trem aqui. Tem um aqui, ó. Bem onde é que na Itava. Tem passagem secreta aqui. Ó. Tem dois macocos. Tem um macocos. Tem um macocos aqui. Ah, agora eu vou pegar esse trem. Tá vendo? Tá aqui. Dá pra voltar e pegar, mãe. Não pegou nenhum. Tem um macocos aqui. Dois aqui e um aqui. Hum. Vai voltar? Vou pegar. A mala. Pega os outros personagens. Aham. O que que é isso aqui? Aham. O que é isso aqui? 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 Aham. O que é isso aqui? É aqui não, mas é errado. Não, esse aqui ó. Tem um trem aqui. Ah, mas não sei o que isso faz, não. Ah, tem uma coca aqui ó. Ah, achou? Ah, eu olhei no mapa lá. Ih, né? Não, mano. Ah, esses pantuchinhos não pegam não. Não pegam não. Achei que a planta ali. Não dá pra pegar não. Não dá pra pegar só aquela lá verdinha. Não dá uma coca. Eu não vi não. Essa aqui não dá. Uma coca aqui embaixo ó. Tem um. Tá. Tô indo. Por aqui ó. Olha que a plantinha ali dá pra pegar ó. Por aqui uma coca. Aqui ó, tá aqui. Vou pegar lá e chamar todos os bichos mesmo. Vou usar o especial. É, né? Tá aqui ó. E tem aqui ó, a plantinha vem. Ah, esse plantinho aqui é bom. Tem um pá de levo pra pegar outro. Flossonambula que é o nome. É, pá, você leva o 10 pra pegar esse aqui, tá vendo? Amarelo, ó lá, o 10. Ah, nós tem que ir. Aí pra upar é só pegar na outra. É, só daqui um tempo. Mas não pô nas árvores nem nada. Aham. Mas tem que ir. Agora que nós tá. O outro naquele ar vai ficar bem bom também. Vai começar a fazer tudo certo desde o começo. Mas esse aqui nós fez todas as missões amarelas, né? Todo mundo faz isso. Não, então fazendo essas amarelas a gente recebeu bastante itens. É, né? Todos itens aliás, né? Fez todas. Vamos ativar o portal, tá? Opa. Deixa eu ativar logo estranho, porque... Opa, passei sem querer. Pronto. Vamos conversar agora. Nossa Deus, esse aqui tá sériozinho. É bom você fazer junto, que às vezes eu faço uma e libero pra você também. essas aqui. Uhum. Cuidado. Cuidado. Ai, ó. Tô acabando aqui já. Tô acabando aqui já. Bota essa minha aqui e eu acabei também. Bota essa minha aqui e eu acabei também. Ah, a outra... A outra... A outra aqui ó, tá? A outra... A missão secreta. Não. É o quê? E tem um macoco lá perto. Tem um macoco lá perto. Tem um macoco lá perto e tem um macoco lá no 2. Oh Deus. E tem missão aqui de tempo ó. Default personal guard. eu vou pegar essa aqui essa planta de matar os bichos primeiro a era pegou meu pego meu deus vou cortar o g pt o f que é do lado vem cá no três e agora esse aqui ó oi 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 E aí ó, pera aí, bora, tem um nome que é dois lá, vem, eu vou marcar o que lá. Eu não tenho que ver, eu vou marcar o que tá aqui, eu vou matar esse aqui, vamos, já era. Eu não tenho que ver, eu vou matar esse aqui, eu vou matar esse aqui, eu vou matar esse aqui. E aí, esses bichos aí que a gente tá matando tá dando um monte de bomba pra usar em raid. Tá bom. Aqui ó, aqui. É esse aqui, é esse aqui. É esse aqui, é esse aqui, deixa eu ver se tem mais um pouco aqui, tá. É isso aí, amarelo aí ó. Tá bom, é isso aí, bomba, ganhando um monte de bomba. Aqui vai ter um macoco, ó, por aqui, onde tem esses dois. Deixa eu ver se tem maco. E aí, aqui ó, que tem, viu? É. Ai. Tem um tio tirando. Ai. Tô tirando em mim, eu pera. Ai, não, não. Vai, especial. Meu Deus, meu mal, você tava ali, eu nem tava vendo. Tem outro ali morrendo. Mas tá crescendo. Vai, quando você pega o maco, que eu vou matar eles. Aí depois... Tem um aqui comigo. Tem um aqui, vai lá, pega você agora. Pega você, pra pegar. Nossa, sai daqui hoje não. Pronto, eu saio. Agora sai correndo. Tem aqui, ó, aqui, ó, o mapa secreto aqui, vem cá. Pegou o cavalo aqui, peraí. O mapa secreto por aqui. Pegou o cavalo aqui. Já era, nem fez, viu? Nossa, pegou o cavalo. Ó, deu brinco. Um brinco, João. Brinco em grave. Ainda deu outro negócio aqui, ó. Completo. Outro trem secreto, você acredita que ele dropou? Acho que vem aí, quer ver? Esse aqui, né? Não sei se meu brinco é melhor. Não sei se meu brinco é melhor. Acho que vou deixar do jeito que tá. Você precisa desses aqui, ó. É igual eu? Acho que é... Eu preciso de especialização e crítico. E crítico, é, foca. Os mais que tava lá, tava 1500 e o outro tava... O que você precisa mais? Uhum. Vamos embora, sai. Vamos embora. Essa parte aqui, não tem nada aqui, deve, né? Ui. Acho que não. Deu outra passagem secreta. Eu? Uhum. Quer ver? Esse mesmo mapa. De passagem secreta, aí... Deu tipo, ó, quer ver, ó. Ali, ó. Achei pra nós. Mata os bichos aí. Não, mata, não. Ah, vem cá, vem cá. O meu tava bugadão, não tinha bicho, não. Aqui não vai ter bicho, não. Vamos olhar o mapa daqui, pra ver onde que é. Vamos compartilhar pra você aí. Hum. É perto de dois lugares que se encontram. Duas pedras que se encontram. Esse tá difícil. Apertar o mapa. Melhor, mais fácil de enxergar. Aperta M que é mais fácil. M? É, mas pera, aperta M. Aperta M de novo. Puxa aqui pro lado. Aperta M. Fica aqui. Ah, boa. Essa é melhor. Bem melhor. Eu perdi duas entradas que colam, velho. Achei. Aqui, ó. Não é foi? Daqui? Não é foi não. Aí não. Foi? Não foi aqui que não é foi não? No secreto? Então qual é o secreto que não é foi? Que não é foi? Aí, ó. Um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Pra baixo, não? Aqui, ó. Vou pôr a mão. É porque tem uma aqui. Não foi aqui não? Não, né? Desce lá, então. E esse aqui eu não tô achando. É o mesmo que o meu, amor. É o mesmo? Ah, boa. É mesmo. Boa, amor. Você é bem... Vamos lá. Ele foi não. Vamos lá, não. Vamos te ver esse partazinho em cima? Vamos. 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 Vamos ver aqui. Não, tô a pé, velho. Ah, né? Já pegou. Meu Deus. Isso não deixa eu pegar. Plantinha. Tinha plantinha. Agora, pronto, só ativa aí Agora não tem mapa O T corre automático, você sabe Um pontinho, né? Podia pegar, mas... Bora, ele é embaixo, ó Vou entregar a missão aqui e já desce pra lá Um, três mapas secretos só aqui Só aqui? Um, três mapas secretos Como inforçante Você derrotou os guardas de guarda do Royal Remarkable Eu não sei em que tempos assim nós todos... Já deu pra você Fui eu Tem mal saída da conversa e já completou Sai disso aqui Aí, já conversa com ele de novo Nem sai do lugar, hein? Nossa, lá, pediu pra lá no dois Eu vou lá na missão, hein? Lá tem os macos também Deixa eu ver aqui, peraí O maco ali a gente pegou A gente não pegou foi os de baixo Ô merda Ah, cara Ah, cara Você fala, nem dá graça não, sabe? Ah, deu mesmo, né? Lá, pedindo a minha matou Que plano? Tô, pega aí Chamou bicho Ai, eu vou mandar alguma coisa Como que faz pra me mandar? Eu apertei alguma coisa Você sabe? Você apertou, você tá me treinando a profissão, hein? Ah, tá Então, deu certo Eu sigo de apertar a bomba Sem querer Ah, moço, não tiver a entrada aí Basta Meu Deus Não pensei que a gente tinha andado Eu tô com uma máscara com você Por quê? Foi aquele que eu peguei Que eu já tinha ido pro lado do muro lá Não teve como eu voltar Eu acho Aí não é o mesmo É diferente Bem diferente Esse aqui é o café Porque o filme é a lenda Dos cachorros Filmo de deserto também Tem Tem Olha o dano Prego Só deu um dano Um dano nele Esse lá Meu R Deu dano É, é o seu, ué Tô até com medo Se você carregar o F nelo O F vai dan, dan, dan Quando você carrega Você já reparou? Aham Deu um subindo os números Vem, só sai daqui Não sai daqui Que não é pegou Nem vi Carma Não, não é pegou Só uns anel Pegou pouca coisa Não, pegou dois engramp Tá bom É É que não Agora aqui tem um Aqui ó Junta aqui Junta aqui Amor Não dá que é direitinho Ah tá Lá no cantinho da tela Aqui ó Eu acho que é aqui ó Tá vindo, peraí Olha, olha De novo É lá mesmo Por aqui Então aqui ó Vem 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 Lá sem esses bichos metados Por aqui O que é que eu achei? O que é que eu achei? Meu Deus De... Que... Que... Cuidado aqui ó Marco É oi Ah, pensei que você não tinha visto Eu peguei É só dois Deixa eu ver É só dois Vamos pôr da parte da missão Vamos teleportar Pra... Subir aqui Deve Não, vamos teleportar Oh meu Deus Tá Pra onde? Ih, lá perto da missão Tomei Não, mas até se eu subir Mas eu tinha apertado Aí depois que eu aperto Não tem como não Deixa eu sair daqui também É só você não apertar G Pode ficar aí Agora eu vou Opa Quando tá subindo Depois que eu sobe a escada Tem que ter que me descer Podia dar, né? Ih Podia dar pra descer a escada Agora dá pra te ouvir Dá pra te ouvir, bebê Vamos lá então Peguei que não dou isso Você já tá lá, né, bebê Sim É do Jão Solo Dá um morro Dá um morro Vai né O que tem aí Cheguei Ah meu Deus Esse é Solo Solo Guia de abertura é il novato Nossa, ele já tá lá na frente Miserável Vou te esperando Ah, isso aí Aí eu dou valor Só vou dançar na tela de água Só vou dançar na tela de água Mas é muito bicho Mas é muito bicho Opa Opa Nessa paradeza aí Deu É porque eu fui usar lá e não tava Nossa, você até olha lá embaixo Quando é assim Tem como aumentar Quebra É isso Boa Tão junto, chefão Ai meu Deus Misericórdia É isso aí É isso aí Mas tira-se um personagem DGT com duas espadas Assim, eu ia ser ele Com certeza Sua cara Falta ser assassino Nossa Olha que massa Ai meu Deus Tomou Ai meu Deus Acabou Ai meu Deus Tudo acabou Ô meu Deus Tá me derrubando toda hora Ai eu vou morrer Caralho Assim amor Você vai morrer Você vai morrer Ai Mas matou juntos Só falta Sem vergonha Pega a espada dele Ai A gente ganha aí Tem quanto faz isso Esqueci Ganha Ai sim Você ganhou Eu não acredito Que você derrubou Anton Inclusive 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 Você é incrível Ah Cadê Ah Até o meu carregar Meu Deus Ah Vai ter Dungeon Aposta Tá lá Tá na cara Da Dungeon É Vai ter Dungeon Dungeon Gostei Desse trem De Dun Desse trem Aí E do Quando eu jogo Sozinho É bom É tipo Uma Dungeon É um mini Dungeon Só Falando Pô Ganha arma Você tá doido Deixa eu ver Aí perto Aí você vira Atrás Aqui ó Pra você ver Quando você muda Essa arma Roda Seu personagem Como que roda Segura Roda não Meu não roda Mas vai ter que ver Por aqui As espadas Mudou não Tem que ver A de costa Não Mudou não Vamos ver Se a minha Vai mudar A minha Também Acho que vai mudar Não Olha lá Mais 26 Power Mudou não Ah o meu tem Esse aqui Mas acho que nem é bom Né É Eu pus brinco Tá com mais Ah tem um bom E um bom Dominação E Deixa eu ver O que é dominação Faz aqui Pera aí Dominação Não Isso é mais pra Dominação Não é bom Não É bom Nada Então vou deixar assim Esse aqui Tem esse também Olha Esse aqui já é o contrário Esse aqui já é É dominação Por rapidez É Ah não Troca não E esse aqui Rapidez Os brincos lá Pra você ver uma coisa Talvez é melhor que o outro Olha Olha Calma Calma Vai dar destreza 398 Vai perder rapidez Resistência Esse é muito melhor Tá vendo Por isso que às vezes tem que inverter Ó Pô Que vai ganhar 91 de crítico Só abrir de crítico Agora o anel também Vê lá O anel ficou ruim Rapidez por resistência Eu posso quebrar Essa daqui né É rapidez por resistência Talvez compensa pra você Mas desses dois Não Esse aqui é anel Então Ah tá Esse aqui que é o anel Verdade Isso é o verde aqui Esse aqui que vai trocar Não Olha Dá Não Essa era Resistência especializada Precisar Só ser o uso Mas põe Pô Tão bom assim Essa troca Não Pronto 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 Já fiz a arma Agora é só a gente entrar Por que que não deu aqui Olha Ah não Isso aí Eu não tenho ainda não Nós não tenho isso aí ainda Ela liberou pra gente ainda não Ah Que susto Pensei que tinha andado alguma coisa Legal Vamos fazer uma dungeon Vamos Falando de dungeon Vamos fazer outra Tá bom Ih né Vai lá pra que a toa Você vai ver Que eu sou te vindo Você roubou Montanha-Russa Ué Montanha-Russa Roda de grande Pensei que era Esquilo Não Viu 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 Vá velho Vá velho Vá velho Vem Mostrares Vé Já estão batendo Cara de pau Meu Deus Cara Vão especial Ah Não pegou Nunca eu queria Vem todos Eu tô carregando Vão Só uma coisa Nejoso Salvar Quanto Cada um Deu de dano Da parte Na dungeon Nossa Aí seria Mata Né Eu vejo Seus danos Eu vejo Seus meus De danos De danos De danos Total Tem jogo Que vai somando Dano total Ah No melhor ainda Você vê O bichão Morre Nem No especial Que bagulado Morre Morre Não deu Morreu É isso aí Eu tentei Isso aí Trem Meu Deus Meu Só tudo Carregando Meu Deus Meu Deus Eu vou jogar O 2 Ué Ué Peraí Esse carro Aqui Não morre Não É Que havendo Chefão Já morremos Nisso Já pus Vitor Não vou Deixar Nem Chegar No final Nem Nada Não Mas espera Chega 50% Seus Vai Gastar Depois de acabar Sua situação Quer ver Não morre Onde você tá Menina Odeir Nele Ah Caraca Até difícil De chamar Todos Eu vou Até especial Mal Tá demorando Carregar Eu tô Com especial Nada Carrego E aqui O menino Falou Que você não ia ficar Com os que eu Sendo carregar É Amor E tá Tá Sem carregar Agora não Fodeu Carre Pé Da Mãe É Logo Minha Vida Amor Me ajuda Aqui Usa Um Especial Eu preciso Pegar Tempo Ó Viu 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 Você Tá Doido O D Também O D Especial O D Tem que segurar Segura ele Aí ele Enche a barrinha E joga a espada Assim Enfia a espada Ah Isso tá Muito dano Tá Ele E o F Também Vai acabar Já era Pra você Já era Já era Tchum Tchum Pira se você não chegar nesse tempo Você sai teleportada pra cá Melhor ainda Muito difícil Não tá fácil Não Meu Deus Nem com medo Ele falou Lá em volta Vai começar Sai viados Lúdia de lá Porque não começou Ele morrendo Agora vai começar Nossa Deus Ele tá morrendo Ai meu Deus Lá vem Ai Errei Hum Era pra usar nesse aqui Usar o R aqui Quer ver? Ó o bicho Tá Tá A gente tá me cunhando Não tem Ah morreu Eu fia da mãe Nossa Tem dois chapéus Tem Tem Eu não tô Eu não acertei nos dois Nossa Peraí A gente esqueceu de ver os negócios O que? O que? O que? O que não entrou Ai Eu não sei o nome Parece aqui Não foi Essa rodando Um lá no início Eu não sei o nome É Tinha uma lá no início Vem Vem dar Tia Que chama Vem dar A gente Tá aqui Ó É Vem dar Adiante Só um Ó Minis A minha vida Nossa A minha Tá Cheio Mas eu não usei Por isso Agora não Te usei Antes Né Antes De chegar ali Uma cocô No início Ai Jesus Vamos Mas perdeu uma cocô Vamos Agora vai dar Enche vida Lá Tá enchendo De dois De três em três Meu Deus Vai ficar toda vida Ah Por isso Que meu encheu Eu pus só um Aí encheu Eu também Enche três em três Tem coisa que aumenta Isso aí Ó Deixa eu colocar Deixa eu colocar Tem quatro mil de vida E quatorze Não Se eu tenho quatro mil e quatorze Se eu tenho quatro mil e vinte e um Nós dois não tanca Não tem personagem Pra tancar Olha aqueles dois Meu Deus Eles voltou Vocês falam que Tinha um plano É o S e o J O que você está pensando Jay? Killam? Você dare Invade A torre de Deus Vamos fazer Você aprender O seu lugar Meu Deus Vai se não Eu vou ensinar O seu lugar Meu Deus Eu estou sozinha aqui Onde você foi, mano? Chegando aí O jogo O jogo fez isso Eu não fiz nada Matamos dois aqui Sozinha E tiramos Não me acertou nada Até agora É só eu falar Olha isso Eu vou jogar o F Especial Eu também joguei o F Especial Já está morrendo Coitado Sai, 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 sai Vou usar o R nisso Espera aí Deixa eles Vem cá Volta Ele morreu Você também Já está Cadê Bebe já Não Ai, não me Pegou só com medo Aí Peguei o F Peguei o ombreiro Peguei o ombreiro Aqui Nossa, mas eu estou quase cheio Esse aqui é bom Vou ter que Esse aqui Vou ter que desmontar um trem Porque isso vai É muito cheio Já Isso 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 Agora Eu não sei Estou fácil Esses aqui É Um anel Você viu Esse anel Você não sabe o que você faz Eu não Vou quebrar ele Vocês não tem nada de bom Não Só tem Esse aqui Você parece ser bom Ah Parece Olha lá Não, você vê Parece É bom Ai, cai Ficou ruim Não, ficou bom Vou tirar a resistência Por rapidez Só que você vai ficar Com a papel, né Resistência Acho que é Endurança É vida Preciso Me vai deixando, hein Vai no lugar do outro Então Vai no lugar do outro Peraí Trocar? Olha lá Pedrinho aqui Você pode quebrar, tá? Azul aí Tá, pode quebrar E os outros Tem que guardar no baú Ah, vou quebrar Esse anel Quebra Tem nada com cartinha Não, tem Que ó Esse trinco amarelo Tem que usar Você vai usar esse aqui também? É, aquele lá Você pode usar Deixa eu ver Se tem Mas não Camarão Camarão Especial Nada a ver Ah, isso aqui é pra aprender negócio Eu não posso Eu não posso Aprender Não posso usar isso aqui Depois que nós Tem que usar Pra aprender gesto E mó Ótimo Vamos Continuar Vamos A vida já até encheu Mentira A minha tá cheia bem É, amor Deixa eu brigando Sozinho Cheapão, hein Esse cara já tomou Um corduzei Que é que a menina Você lembra Que nós não matou Ela não É, fugiu Que nós matou O brinquedo dela Probiar ela Agora Isso Aí, ó Ratei os dois No especial Eu cheguei Com as mortas Ah, morri Ah, morri 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 no meio Ah, não Morreu, amor Eita Vou pegar uma Coca aqui Que aproveita Que eu morri É Eu vou morrer também Olha lá Não tem como Não É, amor Morre Foge Fica dando voltinha Aqui até conseguir Por onde que minha vida Deixa eu fazer tudo Puta que pariu Que força De novo Não vou morrer A poção Tá curando Trezentos e tantos Vou ler agora Esse aqui também é bom Agora eu vou usar o S O R Mortei Peraí, peraí, peraí Apertaí, amor Só pra ver se as poção Olha só o teclado Só tem que jogar o teclado Mais assim Por que tu desliza Ai, é pra ti O que é essa expulsão? Tô usando a grande Tô usando essa F1 desde que eu Desde o negócio de jogar Não, ela é Ali, você escolhe qual Qual é ali F1 Não é Quer dizer que a poção F1, não Eu puse a mais Colocou aqui pra mim Eu não mexo aqui nisso não Eu puse a mais fraca Pra você agora Não sei, graças a tudo Lá pra frente Vai ter mais Cadê você? É Agora vai ter o Tiafão Eu acho Caralho Eu fui no meio dos bichos Taca poder Que é minha filha Meu personagem Ficou só assim Eu tô mandando E morreu Aí no meio Dez, né? E meus skills Nem levanta Eles pra cima Mas Ó, ganhou Mas Eu peguei Uma cor que tava lá Não, não Né? Porque eu tô aqui Ah, tá bom Vai vir Vem cá Esperando E eu já falo Tem um creme amarelo aqui? Ah, não sei Caralho Eu sumi Não sei se eu sou boa E eu tenho Mas tem o mesmo tanto de vida Dois papéis Não tem ninguém pra tancar Nós dois é de dano É Não sei se tem algo É um livrinho lá em cima Ô, fé da mãe Que susto Bem na hora que eu voltei Ó, quem tá ali Você viu, né? Nossa, a menina Tem um livrinho lá em cima, tá? Ei Oi Oi Olá, olá de novo F.Y.I. Crest e eu estão correndo as coisas aqui agora Nós estamos superiores Não é isso, né? Novo, Frazio Você deveria ter sido meu pet Quando você teve a chance O que é que eu estou lendo? Eu estou lendo Sete O que é que eu falo pra você? Vitória Sérgio É milenial Só sérgio Oh Oh Vamos. Vai matar a rapaz que é no meio, né? Hã? Com dois DPS. Foi o F. Calma. Lembra quando você jogava no chefão, você ficava circulando, rodando? Você nem faz isso mais. É, eu parei. Ficava só o dianês, né? Não acertava nada. Acabou? Cadê a menina? Cadê a fala na minha orelha agora? É, tá com medo. Agora ela morreu. Tá junto com o brinquedo dela. Tem um livrinho aqui, ó. Pra pegar alguma coisa aqui, tá vendo? Vem aqui, tá vendo? Não, vamos sair sem pegar. Quem será que é essa aí? Deixe aparecer pra nós. Não, que eu lembre-me. Não, eu não lembre-me. O poder da criação nas nossas mãos. É o Deus que eu estava falando. O Verdantir vai usher em um novo mundo. Um seletinho. Não há mais de deuses. Não há mais deemões. Só nós. Não é um problema tentar me parar. Minha pesquisa está completa. Ah, não. Esse poder aqui é bom que eles derrubam a Eze. Entendi. Mas eu tenho que gravar. Vou jogar o R. Vou jogar o R. Boa. Sobe não, amor. Tem um livrinho por aqui, vem cá. Vem cá, amor. Não, não tem nada, não. Será que tem que matar aí? Para de vir, vem cá. Olha lá o mapa, tem um livrinho aqui, tá vendo? Mas é que não está aparecendo. Deve que é depois que mata ele. Deve ser, porque não está aparecendo para mim também. Pode ser que não, brasileiro, não tem. Cadê ele? Olha, está ali, olha. Não está não. Que merda? O mundo está morrendo. O meu está todo amarelo lá, o seu não está. O meu é melhor para ver no escuro. Aí, quando chega assim, também não vê tantos detalhes. Olha lá, está vendo? Bolinha. É, o céu ficou muito claro, né? Não vê as bolas pretas lá. O meu dá para ver assim, dá para ver no escuro. O jogo de tiras de trem melhora para o povo não esconder, entendeu? Meu Deus, o que é isso? Vai ter que matar ele, amor, você tá ligado? É o dia da vida. Também não usa à toa. Vai tomar um especial de cara, se ele parar aqui. Tomou. Não acertei. 12 mil. Tomou 12 mil. Sai, 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 sai. Onde está? Oh, meu Deus. Onde está especial de cara? Sai, 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 por favor. Está bem aqui. Vai. É especial. Não. Ah, errei, cara. Errei, não soltou. Vai dar. Saí? Saí. Olha isso. Veja. Essa é a força de um novo diabo. Usa o Ernie. Toma. Toma. Não posso errar esse Z. Aí. Meu Deus. Ah, morri, velho. Ah, não. Cadê o Z? Tá aqui. Olha o Z. Mas eu errei. Errei, não. Fica, dá uma volta aí. Cuidado. Ah, não. Cadê o Z? Tá aqui. Eu usei um pouquinho de vida, senão eu vou morrer. Vim ver como é que eu morri pra esse treco. Ah. Nossa, eu voltei muito longe. Ai, 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 ai. Não deu, não. Morri, velho. Você viu o tanto de vida que tava? É, você tem que pisar. Você vai pisar ali, não. Não deu tempo, não. Não, aí vai voltar a vida toda, se pá. Ah, não. Vai, porque eu morri. Será que vai voltar tudo? A música. Vai, desculpa. Nossa, eu vejo se tem alguma coisa que eu tenho que pagar. Não tem nada. Bota, puta. Eu pensei que não é barilão, velho. Porra aí, velho. Não. Nossa senhora. O que? Olha, você tá indo, não. É que nem tem mapa. Você vai voltar. Ah. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Vou te esperar aqui. Ouviu? Chegando. Ah, eu entrei. Ah, vou tomar banho. Ele herdei resenho. Não deu tempo, não. Não apertei esse trem aqui, ó. De correr. Vai pôr alguma coisa? Vai pôr alguma coisa aí? Pra você matar o bicho? Não, não tem mais nada pra equipar. Nossa, Deus. Tem que ter direito mesmo. Não vai até você voltar mesmo. Tem que esperar, bebê. Tem que esperar. Vai pôr alguma coisa pronto. Tem que esperar a ciência. Deixa eu ver onde que eu tô. Aqui. Tô aqui. Tô chegando. Vou decorrer! É! Tô aqui já, ué! Tô aqui já, ué. e ai meu Deus e não vem a vida dele né eu acho que vai ter que fazer de novo mesmo não, não é tão bom né não é bem, ninguém merece não é arca, tio Boa! Ai, morreu, bichão! É agarrado na barriga dele, o estranho. Tá parecendo aquele bicho lá que tem naquelas garras. Pô, ele não é uma boa pereira, né? É o único caminho para proteger a cidade. Minha linda, Graciela, abandonada pelos deuses. Mas, eu falhei. Meu Deus, está perdido. Eu acho que eu morri nem no círculo, não. Foi no círculo que soltou o vermelho. Eu fui para o círculo lá, acabou. Ih, virou lua agora? Ah. O sol, mano. Eclipse. Cadê meuzinho? Tem que eu tô precisando depois dessa. Aí, ó. Deu arma, aí sim. Tem que ter um anel. Perder Swift. Não quero perder Swift. Esse... Esse... Não... É, vai ser no lugar desse. E... Power mais 30. Quero, lógico. Mudou. Mudou só a cor da arma. Aí, agora eu tô com dois anel. Um dos melhores. Ah, depois é o equipo. Dá para você apertar 6 e ir mexendo também. Dá para você apertar os botões agora. Não. Talvez vai dar para quebrar. Dá para ir olhando já. É. Mas... Eu já sei que eu vou quebrar. É, não. É para ir lá na cidade. Ai, meu Deus. É, meu Deus. Olha. Vem aqui para a cidade depois, ó. Não, nem olhei. É. Aqui? Não, perto... Acabou o mapa esse aqui. Acabou o mapa esse aqui. Acabou o mapa. É. Só tenho que ali pegar a missão amarela. Mas eu acho que não vai para outro mapa agora. Vou até ver aqui. Onde que esse cara tá? Não vou achar no mapa não. Ela tá aqui, ó. Vou pular isso aqui. Claro. Acho que a gente fechou esse mapa agora dos robôs do deserto. Bem-vindo. Uma missão aqui para pegar. Você está aqui. Nós estamos enfrentados com uma crise imprecedente. Você está aqui. Beleza. Vou digitar aqui em Courage. Olá. Ah. Ah. Como treinador de Arthetine, eu ofereço a nossa gratidão. Que coragem. Você está aqui. Como administrador de Arthetine e líder do parliamento, eu estudo a nossa gratidão mais profunda. Você está aqui. Você está aqui. Bem-vindo. 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 Você está aqui. Você está aqui. Ah. Agora já deu. 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 novos e já equipei o que eu vejo tem mais alguma coisa aqui usei todas as minhas cartas tá certo tá e deixa eu ver aqui uma coisa a gente que tem sete tá ganhando ainda as cartas aqui eu vou guardar essas cartas que daí aparece negócio e guarda de repetir para depois colocar no baú E aí e a minha escada não tem não acho que eu tinha já foi o outro E aí e onde que é negócio de carta mesmo que a gente faz o deck olha o deck E aí é lembra o Y é música né e é não lembro não e deixa eu ver se é o P e alguma coisa aqui ó cartas aqui E aí é mais um negócio que você mexe nelas e aqui e não é outro E aí eu sei que a gente escolhe põe ligação né loucura o que que é esse aqui e não é esse aqui book altz não não é tz não e vp E aí eu tinha alguma coisa que o que é isso aí e depois o que é cara o aqui ao te ser o pé é é o meu abril quando eu apertei alt coisa pareceu o que é o que é o que é e esse aqui é menos hoje dando né Ah esse aqui é bom você que que não tá ligado igual a gente tava aonde e não tá ligado e cada um não tá ligado também não mexe nela você tá pensando lá e agora tá ligando ó como de lugar e do mesmo deck aí ó pronto sei lá que merda é essa guarda eu queria adquirir um aqui da arangossa aqui ó esse aqui dá menos dano de laser tá cantando? menos dano de gosso não 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 o defeito é que eu usei ali que tá no canto se eu trocar esse aqui para cá não se eu trocar esse aqui para cá não se eu trocar esse aqui também deu muito não não quero cadê o que é de crítico vai tem muito deck você pode guardar? nesse vídeo como vai o que é que eu estou vendo? ganhou um trem aqui ou é tira tá vendo? eu sei mesmo já fico aqui esquerdo do lado que aquele dano aquilo lá não é nada não aqui é de crítico é de reduzir dano reduzir dano Dark reduzir dano de fogo luz eu vou para tudo e da HP o movimento skill cooldown menos 10 por cento eu tô achando de o que é bom ah foda-se vambora acabamos esse mapa olha onde é que tem que ter uma escada ali velho teleporta lá para baixo é teleporta é nos portais né só teleporta no portal você não pode teleportar onde você quer aprecia cadê uma escada não mas aqui precisa mesmo pontinha aqui pontinha eu acho que eu tinha entrado o administrador me disse que alguém estaria vindo para o Ark o 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 a mãe é toda hora vira de jeito com essa cara e quem quer dar para você ver misericórdia e essa aí é sempre com a cara de quem quer dar toda vez cara de que tem que dar que horror Ah entendi a cara de quem quer dar agora pode tirar amor e também que eu não faço sua cara eu já nasceu com essa cara né amor não precisa nem fazer tá me tirando com essa cara eu não não parece eu saí daí você tirou o trem dar um coração para ela mas não vai dar para dar você tá lá já vem as missão roxa Ah lá vai as missão roxa não não também não tá tudo aqui vamos minha filha conversação você vai ter que ir colocando a segunda opção nossa é para pegar cacheta ainda pegou erram você vai liberar para você não você vai ter que pegar todas é que eu tenho que pegar e duas pegar na força do ódio você acabou de passar por mim eu vou tomar com o que nós pegou vamos minha filha vamos filha o negócio fecha com esse que tá isso aqui ó você pode pegar aqui ó vai abrir ó você vai ficar esse que foi a gente chega para cá é e aí e aí eu tenho que voltar lá nela eu tenho que voltar o opa o boa o o o o o oi faço oi 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 meu deus não para pra mim não tem nada aqui Apertar F5? E não tem como Deixa eu ver, ah, é verdade Pensei que você tinha pegado pra mim Que bad Você não pegou pra mim Eu escondo Ai, xaxa Xaxa Xaxaracha Começa a seção da ação dessa missão Poxa que não faz nada eles dizem que tem apenas uma verdade não para, não para lá, é uma atrás da outra eu vou teleportar eu vou contar de zoeira só conversa Tothrich foi a capital antes de Sturm aqui você vai ter que escolher a segunda opção ah meu deus onde que eu tenho que ir? ai se você conseguir ver essa tela aqui ai F5 esqueço do lado tem que pertencer F5 de novo lá o moço vai demorar fazer isso ai o moço vai demorar fazer isso ai o moço vai demorar fazer isso ai viu o moço vai demorar o moço vai demorar conversa daqui conversa dali sai daqui volta de novo ai de novo entra na outra casa invade a casa aperta ai depois uma moreninha com cabelo loiro aperta ai e tem uns livros brancos ai não só tem isso aqui branco aqui aqui ela tem dois livros brancos pode usar eita doida abrir abrir peguei vai fazer missão que você ta atrasada muito atrasada vai 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 olha lá na missão daqui fica lá na missão vai na missão aqui né tem que ir aqui se você tivesse ficar lá de dentro você já teleportava aqui eu vou dar isso tudo nunca 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 tem muita coisa a fazer ainda oh my god oh my god roxo meu deus demora não acaba mano não vou ter que voltar ai isso aqui não é nada nada não não vou ter que voltar ai isso aqui não é nada pegar meu cavalo e vou vazar daqui aqui nossa não aguenta minha cabeça não tem aqui aqui agora não tem nada tem que voltar a suportar aqui ó ai 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 aperta ai ai aperta olha isso dentro da caverna você não precisa sair da caverna para ler isso não mas não tem que voltar a suportar aqui não tem que voltar a suportar aqui vamos fazer vamos nossa oi esse roxo aqui não vai acabar mais não onde é que eu tô já mas oi 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 Flu oi doi oi 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 Tá com sono? Você quer dormir? Um pouquinho. Nada aqui. Você sabe quantas horas tem? Um e meio. É isso tudo que tá velho. Eu sei que era mais tarde. Quem em Blazes escreveu esse artigo? É mais cedo. O que é isso aqui? Não ia assustar de todo jeito. Olha aqui, né? Olha aqui. Nossa, Deus! O problema é se deitar. A gente custa dormir quando deita. Acho que é o último que é ali em cima. Não tem mais condição, não. Será que é pra calar? Pra que? Se eu tenho que andar nessa casa, velho? Saco. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha onde é que eu tô voltando. Achei que eu ia conhecer o outro mapa. Aí vem essa missão rush. Vou fazer eu andar o jogo inteiro. né você sai para ver onde que é eu faço isso desde que eu jogo então acostumei de e eu tô na onde não tô pertinho por para que que eu vou tá ali no seu mapa meu perto ali no seu mapa mesmo chamou tá pertinho a Disney acabou Aleluia Aleluia a loirinha falar a gente já completou das principais três ó três sete e tinha loirinha e a gente vai conseguir teleportar ela para lá direto aqui ó e como vai que eu vou coisar minha filha de novo vento pela décima casa de novo de novo não aguento mais conversa conversa com a xaxa fala da xaxa não tem nada aqui mais aqui aqui é em cima ainda oh meu Deus vou entregar a missão e aí e aí o que é o que é e aí Olá! 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 A stun spell, a combo spell, and lightning's whisper. For your stun ability you have two options, Berserk Circle with less damage, or Nova Vla- moving on to the PVP stats, 750 in Swiftness for quicker animation and lower cooldown, 249 in Domination for more damage on staggered or knocked enemies, and 1- games on the project. Sergei, Call me a protection from the betting side. 東端 Colvt Colt 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 e aí 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 e não vai viajar zarpa atracar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e onde que é se você tem como teleportar para lá onde que vai pedir para a sua vida aí e lá lá para ver isso nossa no meio do nada e não pera aí que que era aquilo e parece que é no meio do mando a dois e esse aqui é a 3 Onde que tá dois? Ajuda a achar aqui Ué, amor Não, não, tá ali, ó Mas vai ter que sair do barco lá Posso ficar aqui? Aí você aperta M Clica nesse mapa e clica aqui, ó Vou te consertar o barco, mas tá bom Acho que tá nem interno Ixi, parabéns, agora há três anos Ai, eu tenho que pegar pra cá, aliás, arpar Tem um negócio vermelho aqui, ó Esse Todo escondido? Aqui é PVP Vendo o barco, será? Não, não ainda, né? Tem três mua pouco lá Vou pegar pra onde? Especial material tier 1 Não, não é pra aí não Não, clica aqui Nesse mapa aqui Aqui Aqui, ó Aí, então, vou clicar aqui Tem que ver? Tem que ver? Tem que ver aqui Tá Tem que ver aqui Tem que ver aqui O que é isso? Tem um botão Ah, eu não sei o que está aqui Capitão, ele pode ser enviado com tesouros! O trem tá na metade! Deixa assim! Ele tá vendo, é ignorante demais! Estou estressando! Estou te ajudando, falando pra você pegar o trem! Você tá achando ruim? Hum? Bora! O que o cara falou aqui? Esse mini chat aí também não vou falar mais! Ali ó, chegou! Ah, birra! Não sabe o que, meu filho! Tem mais coisa em cima, né? Seu chat não é muito pequeno! Ali não tem nada em cima! Porque seu chat é minúsculo! Não tem nada em cima! Vamos ver se vai aparecer aqui junto! Eu acho que não! Tô te esperando! Não! Vixi! Fazer sozinho também! Não tem nada em cima! Não tem nada em cima! Vou chegar aqui! O que que eu acho? Deve ser! Meu Deus! Capitão, olha! É o mapa do treino! Se você seguir esse mapa do treino, você pode encontrar uma bauta de seca! Você sabe como ler uma mapa, certo? Então o que você está esperando? Vamos! 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 Desculpa! Não, vou usar canção! Vou usar canção! Não vou que apertar M, pra usar pá! O que não pode usar... Mas vai ter que apertar os 6! Entretanto eu não posso usar nem M! e não tem que fazer é um mapa do tesouro não é para cima vai ter que viajar e aí ó Deus vai estar no meu lugar agora é o mapa lá tem que descobrir onde que é isso aí agora o mapa é difícil esse mapa aí é uma mini ilha do lado é essa mini ilha aí do lado abri assim para olhar é do outro lado é aqui ó é lá amor é aqui ó tem nada a ver isso aí com isso aí é sim pô não tô te falando mas isso aqui tá diferente gente aí mas parece que é vira para lá dá para chegar lá tem os dois ali ó ó tá vendo vamos descer vai sai parece que é é aí a ilha tá igual só que sei que não tá igual se eu não vi não tô falando é bobagem tem que ver apareceu não é coisa de coisa não é ela mesmo vai pegar negócio aqui para andar rápido a gente que é coisa a gente faz de novo e vai andando com direito e o espaço para isso aí a gente faz a gente novo eu não sei se da tiny island over there É chamado Ophir, a ilha sonhosa. Está no meio do mar de Gina. Um velho que vive lá, que sabe tudo sobre essas waters. Agora, me mostre o quão bom você está a dirigir um navio. O seu destino é Ophir. O que é isso? Estamos aqui! Aqui, olha. Esse é onde a mapa está mostrando no meu. Oh, Jesus. Tem que estar aqui. Vamos manter nossos olhos abertos. Eu encontrei. Vê isso, Capitão? Há uma aventura lá. Não sei se é um trem. É a igualdade da Códice Benevolente, Gina. Wow. Então é isso que a deusa Gina parece? Você abriu aquilo ali? Isso, estava em cima dele. Eu abri ele. Olha lá, olha. Não, tem missão roxa. Puta que pariu. É a missão roxa ali para você pegar depois. Vou pegar esse aqui primeiro. Vou pegar esse aqui primeiro. Eu pego ela. Eu pego ela. Eu pego ela. Eu pego ela de novo. Eu pego ela de novo. é o duro. Que grave é essa? Deus do Mar? Ou sei Dona? Ou sei Dona? Ou sei Dona? Que que vai ainda, perro. Aventa da였습니다. 22 do outro Ah, eu tô 22 já Eu fui Esse aqui é a missão, eu acho Pôs na primeira, pôs nas outras Depois vai lá no roxo Não, eu podia dar um cavalinho O que é isso? Ah, tem um Podia ter macuco Vou botar um anão ali pra começar Meu Deus Que anão feio Isso é estranho Ah, acabou já, roxo Pus uma segunda aí depois Acabou Acabou tudo aqui Acabou pra você, acabou pra mim Esse barquinho não vai pegar pra vazar Não, até que enfim não foi que as roxas infinitas, velho Tá vazar na cama Agora, ó Meu Deus Às vezes, aventuras lead a mais aventuras Nossa, olha onde é que tá pedindo pra ir Não tá tão longe não Onde o barquinho? Aperta M E você clica lá na ilha E aperta Alt Eu acho que Fala, Diver Não, não vio Não, clica Lárubo Tómplica Tómmplica Tóllto Esse bar conco Vamos dar Ót fifteen Aperta no espaço. Tem que reparar o nosso barco, porque se o que acabar, eu quebro, você não pode parar no lugar nenhum. Ainda não sei como é que faz depois. Tem que ter como tornar o barco, para não andar mais rato, como é que faz? O mesmo está tão lindo. Aperta no espaço, certo? Aperta no espaço. Aqui, você pode mexer com o mouse, e depois soltar e volta ao caminho. Entendeu? Para pegar esses trens. Se você mexe com o mouse, para que lugar você veja, você usou o negócio ali, né? Então, vou mexer o seu mouse aqui, certo? Vou lá pegar, estou andando com o mouse. Eu largo o mouse, eu volto para a direção depois. É automático, se a gente pôr de novo, não. É automático, se você tiver um negócio amarelo perto, você pega e solta, aí volta para o trajeto. Cheguei. O barco dos caras é muito mais rápido, só. Eu acho que é os personagens que nós colocamos também. Vamos lá pegar o trem. Vamos lá, o pai. Vamos ver se tem alguma coisa de eu mexer no barco. Alguém. Vamos ver se tem alguma coisa de eu mexer. Aperta Z e coloca... Não, usar para ficar no barco, para sair, para descer e atracar. e pronto lá já deu três ele ainda falta cinco amor e aí tem para teleportar lá para cima tá vendo que aqui nós já tem os negócios e aperta tab ou e-mail e teleporta lá E aí E aí e esse mapa que é todo pacífico não tem bicho não vai passar na ponte das nuvens aqui o o o negócio falou que o jogo começa aqui viu e por quê e ela começa aqui e também já passou em algum lugar e aí o que vermo e aí e aí eu não sei se eu tô um foguete quando eu chego aqui ó ó tá vendo aqui na escada e pegar e apertou aí pegou o rosto de e aí o demorou porque eu acho que vai não morre vai você já tá atrasada mexe só aqui não aqui é onde é que tem o Makoko também ó aqui no meio ó perto do portal isso esquerda aí ó esquerda esquerda e eu vira para a direita aí é que nossa outra coisa que não é nada essa ponte a esquerda e aí e dependendo longs to my old friend where did you get it o reto o cavalo pelo amor de Deus mira coisa aperta o 9 aqui ó é não tem um trem lá no trem lá no meio e por aí também não dá assim eu olhei e ele que ela vai sair meu lugar tem que pegar uma na próxima negócio vai ter uma árvore no mês vai deixar reto com ela que vai tomar a cor aí e aí o quão para o que permitam a entrar nesse castelo aí Bem-vindo, o que você te traz para mim? O Sigmund Necromancer já apareceu? Não é possível, ele morreu há 100 anos atrás Eu estou sem sono, mas eu tenho que dormir O Sigmund Necromancer não, eu estou falando Ele morreu há 100 anos atrás Parece que ninguém mais no Senado te acredita Como reina, eu tenho que respeitar o julgamento do Senado O Sigmund Necromancer não é possível Como acertou? O que disse a sua Mãe? Eu vou tentar o meu melhor Você deve falar com o Rutaru Cadê o Pauliano? Muito bem, muito bem Bora, sai daqui Essa escada é uma massa Vou ter que me descer Três vezes Deus O que eu posso te ajudar? Vou conversar com o Mago ali Ih, vai falar da Charles Dungeon aí, ó Não Jesus Meu Deus Ah, parece que a Resonância foi sucesso A nova Rift Dimensional está aberta Trixian precisa de uma nova força de poder Por favor, venha me ajudar Ah não, já deu Você disse não Ah Tem um negócio aqui que dá pra ir, ó Tá vendo isso aqui? É as duas, irmão Só pode duas por dia dessas aqui Ah, de duplo solo Ah De duplo solo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já tem uma aqui Mas vai demorar essas aí Coloquei aqui Coloquei aqui pra entrar Pera, deixa eu ver Não entendi, não deu pra entrar lá Olha que massa Da mulher É um leão Leão, não Me ajuda aqui Onde será que eu entro aqui, ó Recrute, party member Recrute, party member Por que eu não posso entrar? E o canote E o canote Request de alert Party Você não tem 150 em level? Aperta P Aperta P É aí Ó lá, aqui ó E eu tô com a de liga aí não É Eu vou sair Clica aí Clica aí Vou sair da parte Rapidão Não, pode entrar Pera aí Pera aí Não, não Espera, mano Vou sair da parte Clica aí Aí você vem cá, ó Clica aí 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 Deixa rolando aí Clica aí Aperta aí É nóis Só fechar? Não, a missão aí ó Poxa Aqui ó Ah Ah abriu lá no mapa tem um trem ó e antes de nós abrir essa rocha tava aberto ali eu quero que você depois e você tá indo conversar com ele aqui você já saiu tem outros cavernos aqui tá vendo a raid level 1 e os chefão aqui ó do hard aqui só tem só o grupo cheio é esse aqui é grupo é é um monte de cara junto e achar os do ronjo aí tem essas e essa aqui é de oito play ela falta mais um e aquela o item 1300 e tem esse aqui e ela os itens ó 1400 peraí o que apareceu com a noite e na roxa e nessa aqui mas não sei é só aquela cá valeu e aí e aí o que eu já tá para pegar a rua e se ação se sair do grupo por isso A admissão que você quiser não vai dar pra mim, viu? Essas aqui é só de conversar. Já é duas horas, vamos parar. Vai do castelo aí. Ainda tem aquela ali, que merda. Vai sair longe. Eu não tô longe. Aperta aí, amigo. Não, ali não tem teleparte, não. Aqui tem pra mim? Não, aqui, ó. Ah. Tá perto pra sair. Deixa pra entregar outro dia, né? Ah, melhor, viu? Já tá tarde. Só sair pra salvar, né? Salvar não, não sei o que é. Vamos parar junto. Tô aqui, ó. Pra sair. Aperta aí. Tá. Pra não ser de volta aí. Aperta aqui que... Aperta aqui que deu. Para a gravação. Aperta aqui que deu. Tchau. Obrigado.